Uh, 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 Dex com a bolsa da Fendi I got the bat, uh, uh, Dex que pula na bala I got the bat, uh, não fala muito seus é buceta Uh, 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 se não Dex te der essa borrada No cap, uh, no cap, uh, Dex com a bolsa da Fendi I got the bat, uh